Eu acho que ela é assim a cantora com mais hits. E no mercado ela tem muitas músicas. Eu fico assim a ouvir uma música atrás de outra e todas as músicas são sucessos. Como é que pôde? Aliás, já estava a ouvir a música no fundo. Sem mais demoras. Boa tarde, Yola Araújo e bem-vinda ao Mundo VIP. Boa tarde. Quanto tempo. Quanto tempo mesmo. Como é que tu estás, Yola? Estou ótima, graças a Deus. Ah, que bom. Ótima. E também já... Diz? Muita saudade. Olha... Boa. Olha, ainda bem que estamos a ouvir assim com algumas interferências. Mas vamos ver ao longo do Skype se a comunicação vai melhorar. Yola, tu continuas a trabalhar, mas diz-nos ainda... Fones, né? Acho melhor. Acho que é melhor colocar assim. Não sei se em casa também ouvem assim, mas no estúdio nós ouvimos com um pouco de cortes. Com algumas... Exatamente. Algumas interferências. Vamos ver, Yola vai colocar nos auriculares. Enquanto ela vai colocar nos auriculares, acho que já colocou. Yola, é uma pergunta muito simples. Sabemos que estás a trabalhar e vem aí coisas novas, mas para daqui a pouco perguntarmos. Antes, nós queremos saber qual é o segredo para tantos sucessos ao longo da carreira que tu tens. Mas para além de tudo isso, Yola, será que é necessário também ter sensibilidade para aquilo que se vai fazer e também a nossa volta? Estarmos rodeadas de pessoas que nos aconselham da melhor forma, porque até podemos ser disciplinados, mas também se não tivermos aquela sensibilidade, o que é que vai, o que é que funciona? E a mim parece muito que tu tens essa sensibilidade. Como é que vai ser o videoclipo, como é que vai ser a música? Funciona ou não funciona? Deves ter também uma beca muito bem estruturada. Não sei se é impressão minha, mas quero perceber isso. Sim, tens que ter. No meu caso, eu sigo a minha sensibilidade. Muito sensível. E eu sinto muitas coisas que eu sinto. E também sou muito aberta a ouvir. Não tenho assim um background que sou todas por mim. De forma, eu sigo o feeling, sigo o que está de certo. Yola, eu acho que infelizmente, consegues ouvir-nos, Yola. Desculpa cortar, mas é só que a comunicação está mesmo péssima. Vamos pedir para a Yola ficar aí. Vamos tentar voltar a ligar. Vamos só arranjar aqui condições. E voltamos a ligar para a Yola bem breve. Não saia daí, por favor. Vamos voltar a ligar agora. É. Ok? Até já. Oi. Olha. Vamos tentar falar com a Yola Araújo daqui a pouco. Vamos fazer figas para que ela volte a entrar em direto conosco. Mas enquanto isso, criam-se as condições técnicas. Vocês sabem que nós temos aqui a rubrica 40 dos famosos. Eu adoro essa rubrica. Gostas, né? Também me divirto bastante. Gosto de quarentena dos famosos. Quarentena dos famosos. Gosto também do humor. Do humor. Mas essa que nós vamos ver agora, acho que também devia cair na quarentena do humor. É, está. Mas é com um artista assim que vocês aí em casa conhecem. Vão gostar. Eu tenho a certeza absoluta. Por favor, realizador, coloque no ar. Oh! Oh, my bad. Oh, yo, man. This is what y'all be... Watch what you doing, man. I'm an action hero. What if I snatch you on... Damn it. 2020, suck. It's upside down. What? It's upside down. Worry about your muscles. Worry about your own muscles. Amanhã não vai, Ernest. Eu era muito distraída. Vocês estavam a pôr a apresentadora no plano e não me dizem nada. Eu, de repente, estava assim... Fiquei sem jeito. O Will Smith, que tem feito vários vídeos no TikTok com o Jason Derulo também. Eles, os dois, por acaso, são os artistas mais seguidos no TikTok. Imaginem só. Esse aplicativo também que veio assim revolucionar o mundo das redes sociais. É verdade. Muitas pessoas, as estrelas estão também a usar o aplicativo. Eu ainda não usei. Acreditas que eu não tenho nenhum único vídeo no TikTok? Eu também não. Não, eu estou com receio depois de me perder e depois de me viciar. Mas tu és atriz. O meu lado da atriz. É isso que você está dizendo. O meu lado da atriz não vai me permitir ficar quieta. Eu vou depois querer fazer umas coisas. Então, estou ainda sozinha a olhar a distância, que é melhor. Mas quem nós queremos olhar assim, pertinho, pertinho, é a Yola. Vamos tentar mais uma vez. Yola, estás conosco? Estou. Vamos fazer figas para que a comunicação é melhor. Exatamente. Yola, falando um pouco dos teus trabalhos. Sabemos que dia 1 há nova música, lançamento de uma nova música, certo? Sim. Pode contar-nos mais um pouco? Como o seu é o título? É. E tem alguma participação especial? Quem é que escreveu? Não. Tem uma participação especial. É uma música que eu tenho que estudar uns 70 anos. Acho que só deve ter que estudar, pessoalmente. Pelo bass. E está uma música que me encanta com o vídeo de uma música que eu gostar. E vai sair também um vídeo até onde nós sabemos a música e o vídeo dia 1 de setembro. Dia 1 de setembro. Consegues ouvir? Eu não estou ouvindo. A Yola consegue ouvir-nos porque nós aqui estamos a ter mesmo grandes dificuldades. Sim, sim. Eu também. Eu acho que agora sim. Eu não sei quem é que está hoje a apertar aqui a nossa rede nesta conversa. Não sei o que é que se passa. Mas a informação foi passada assim que a Yola vai lançar uma música nova e um videoclipe também. Mas foi o Bass que escreveu. E produziu. Vocês, exatamente, continuam a fazer músicas ao projeto Iobass, que nós sabemos. Mas vem aí coisas novas com a Yola e o Bass. Como é que as coisas estão por aí? Não, não. Por enquanto, o Bass fica que ele está jogado também na proposta de olhar junto, sim. É alguma coisa. Olha, também não consegui perceber. Também não consegui mesmo perceber. Mas eu creio que, como disseste, a Yola disse, que vão continuar com trabalhos e tanto ela e o Yobass continuam a produzir. Ela e o Bass. Ela e o Bass continuam a fazer música. Yola, estás aqui conosco? Yobass, Yola. Olha, alguém mesmo aí está a tentar amarrar esta conversa. Mas nós vamos continuar, vamos insistir. Então, Yola, tem a música nova. Sim? Está quebrada. Está quebrada. Tem música nova. Tirando esta nova música, quais são os outros projetos que a Yola tem trabalhado durante a quarentena? Não, na quarentena eu tenho como dedicada a memorizar a minha família. Eu tenho muito tempo, eu tenho lives, redes sociais, só fazer postos e coisas assim. Não, não há muito tempo, mas nos atrapalhar com a gente, não há muito tempo. Mas assim, vamos ficar a trabalhar. porque fechei e tratamos com cartas, apresentar então, tudo bem. Ai, Olá, não vou dizer uma coisa, nós aqui queríamos ficar a falar contigo por muito mais tempo, mas infelizmente, olha, a comunicação não está assim da melhor forma possível como nós gostaríamos de ter. Mas olha, fica aqui o compromisso de, se puderes também, Olá, tirar mais um tempinho para nós e numa próxima oportunidade voltamos a falar, aqui em Skype o nosso programa, o que é que achas? Com certeza. Então fica marcado. Dia 1, só para o Elton, então. Dia 1, nova música, dia 1 de setembro, nova música da Iola. Tem uma música, vídeo, em todas as marcas. Tá bem, então falamos numa próxima oportunidade da Iola e obrigada por este momento. Beijinhos, linda! Para ti e para a tua família. Tchau! Iola que tem muitos rites! E ela, outra coisa, ainda não envelhece. Está sempre, sempre, sempre em dia. Quadradinha, meu bebê, hoje eu quero te arraxar. Não, não, cantar não. Estar bem fofa, espero que esteja cantar bem. Cantar não, cantar não. Ok. Olha, se quem está do teu lado não te apoia, não sei quem que tu vais apoiar. Vamos só continuar o programa de dois. Vamos continuar. Será que a Ana de Cacoma foi convidada para o aniversário do Prince Harry? Olha,